Fiz Del Carnegie, encontrei Del Carnegie, divisor de águas. Por que isso acontece? Porque o nosso treinamento é de dentro para fora. Desperta aquilo que ela já é boa, porém ela vai melhorar ainda mais, porque com a sua vivência e com a prática das ferramentas, ela vai conseguir alcançar os seus objetivos com menos gasto de energia, com menos estresse, porque isso é você ter equilíbrio emocional.